Música Deu legal? Tranquilo? É água, cara É água? É água? Tem alguma coisa diferente aí? Tá bom esse mesmo, não, não Não, obrigado Porque não, que é um queijo Não, obrigado, não A gente sabe o que que oferece João, você emagreceu, João Daquela vez que eu vim pra cá Emagreci sim É Aquele velho efeito balão, né É, sanfona Sanfona Você tá bonito Eu gostei desse negócio da cabecinha Eu vi você na entrega de prêmios Da MTV Ao lado daquela cantora fabulosa Que é a Marisa Montes Que tava Marisa Montes Belíssima, além de tudo Uma cantora sensacional E Você olhava pra ela assim Com olhinho tão apaixonado Né Porque é uma pessoa tão bonita Eu achei ela bem legal, viu meu Porque eu não gosto do som que ela faz, né Não gosta do som? Não gosto Não me interessa e tal Mas ela é bem legal Sei, sei Mas por que que você não gosta do som que ela faz? Porque ela canta, inclusive, né Ela canta bonito pra caramba Ela faz uma coisa bonita Sabe? O que ela faz é muito bonito Que ela faz, mas nunca tem essa beleza Não Não Fazer som bonita pra ela mesmo Não é pra nós, não Ah Os outros seis tão calando Ah, tão cabreiros Hein? A ratalhada de lá Tá toda quietinha Olha só Ah, tão cabreiros Toma uma conversa de gordo Assim, né Você emagreceu Tá toda quietinha Uma conversa de culmado, né Ô, João Uma conversa de culmado Eles tão afim de tomar porrada, né Mas aliás Você tá bem também, meu Tô bem Eu dei uma emagrecida boa Bem gordinha, mas tá É? Então põe meu paletó e eu ponho o teu Vamos ver se tá Vamos, deixa eu ver Tá livre Tá livre Tá livre Tá livre Tá livre Olha, o que é pesado esse paletó É uma receita O filme de terror Os Zumbis Gordos Olha só Vai continuar a conversa de gordo Tá? Tá pesando quanto agora? Pô, perdi a conta outra vez, ô mano De novo? De novo, cara Tinha ido Obrigado Tinha ido pro spa aí Que eu ganhei aí uma gentileza Da dona Miriam Uma das sete voltas Ah, você foi pro spa da Miriam? Foi, foi Dá uma maravilha, aquilo Ela me deu a gentileza Que eu sou pobre, né Não posso pagar essas coisas Essas coisas de rico Sei E aí? Eu fui lá, passei o mês Perdi 17 quilos Aí dali já foi Continuou a minha vida Já com... Mês que vem você já achou? A gente foi pra Espanha E aí fodeu Tá tudo bem explicado Mas você comeu tudo de volta Aí, puta Paeja Lúbias negras Assim, cacete aí Embora tudo de novo Mas tá com uma cara tão boa Ah, eu tô meio saudável Tava saudável, né? Tá, tá saudável mesmo Tá O que que vocês estão Vindo agora? Fala você agora Fala, fala Fala Eu tô nogrinho Tô bem Vocês têm viajado muito? Vamos falar com vocês Ou vamos ficar com ciúmes Eu tô gravado Você tem viajado muito Tomar, pô Tá aqui não A Rússia vai gostar Tá, então com você Eu já falei Agora você Me diz uma coisa Não tem feito muito show? Não tem pintado muito show? Aqui no Brasil Tá meio escassa É? E fora do Brasil? A gente tocou na Europa Agora A gente fez Espanha e França Espanha Espanha Ilhas Canárias Ilhas Canárias Ilhas Canárias O que que Quantos shows na Espanha Quantos na França? O total foram 18 shows 18 Mas é o seguinte Isso foi uma tour assim Tipo uma tour de férias Tá ligado? Aqui não tem o que fazer Não tem show pra gente Que é difícil arrumar show pra nós Porque não sei porquê Porque acho que não tem público Não sei o que tá acontecendo Então a gente pega e arruma os shows pra lá E vai de férias fazer os shows Faz os shows e fica de férias Pô, mas 18 shows Dá pra manter legal Dá pra manter legal O que acontece é o seguinte É que lá também tem um circuito Que aqui não tem Lá dá pra tocar todo dia Toda cidade tem um espaço Um lugar que tem um equipamento bom Aqui não rola Que tipo de espaço? Que tipo de espaço? Que é o ideal pro rato do porão? O espaço não pode ser muito grande Porque o nosso público também é muito grande Pra 500 mil pessoas E pô, chegar lá pra tocar o equipamento 500 mil pessoas? 500 ou mil Ah, mil Eu pensei mesmo, mas como eu fiquei quieto E pô, a gente senta pra passar o som O som já tá bom Já senta aqui Fica três horas passando o som E ficou horrível Mas tá que pelo que o João tá falando Quanto pior o som, melhor Porque ele falou que odeia coisa bonita Não O que a gente faz tem que ser bem feito, né? Tudo que a gente faz tem que ser bem feito Bonito eu digo em termos de melodias Não sabe Não tem isso não Mas se eu tô falando do porão É rápido De porão De porão De porão Não é daquele porão É de qualquer porão É de qualquer porão Como é que você, hoje em dia Como é que você classifica o som que vocês fazem? Porque a gente faz hoje em dia Não tem um rótulo Porque a gente veio do movimento punk Desde 81, né? Então é uma mistura de tudo que a gente escutou Pelo fato de a gente morar no Brasil Aqui tão longe Da Europa, tão longe dos Estados Unidos A gente conhece o som do mundo inteiro É Então a gente conhece o som da Itália Da Alemanha Da Noruega Coisa que lá um italiano Você escuta som americano Ou do próprio país Não conhece nenhuma banda da Alemanha Por exemplo Então dá pra vocês fazerem uma misturada A gente mistura tudo que a gente conhece De toda época Desde o punk até agora Essa salada que tem Hoje em dia Deixa eu mostrar o disco Tem dois discos aqui Do Ratos de Porão Pejoada Acidente Internacional Tá aqui Pejoada Acidente Brasil Tá aqui 97% Quilopunk Rock Tá aqui, ó E no mortal É o seguinte É um É o Pejoada Do Brasil Aqui Faz cobre Das bandas clássicas Do punk Do Brasil Desde 79 Até agora E o gringo Eu canto em sueco Canto em espanhol Canto em italiano Canto em finlandês Não, 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 não Espera aí Isso é Canção Quer dizer o que é isso? É Porque crânio de polícia quebrado Crânio de policiais quebrados O som Eu pensei que era isso Pelo som É porque é uma coisa ruim Como é que é? Spractes lupskala Spractes lupskala Spractes lupskala Spractes lupskala Spractes lupskala Mas você não repetiu duas vezes Spractes lupskala Spractes lupskala Spractes lupskala Quebra, quebra Quebra o crânio Quebra a cabeça do gambé E qual é? Finlandês Como é? Finlandês tem o Será que tem? Raio de dedo Ah, tem o raio de dedo É no outro É no outro E tem a Kitat onatsitsikoia O que? Kitat Kitat onatsitsikoia Kitat onatsitsikoia Kitat Não sei Essas coisas É melhor não saber, né? Acontece Mas são bandas Que a gente escuta Faz muito tempo E aqui Rajoyetetu Raiotetu indesota Raiotetu indesota É o que? Sota sei que é guerra Agora Raiotetu não sei também Mas você canta Nessas línguas todas Sem saber o que? É o invento Quer dizer Os refrões são Certo, certo Agora o resto Nem os caras entendem Eu vou entender É frio É frio Então Ô João Você teve uma vez aqui Quando a última receita Teve aqui Você ia se casar Eu até sugeri De fazer o casamento Aqui no programa E aí? Mas aqui não sabe o que aconteceu Descintou Descintou Aquilo foi um golpe Publicitário Que eu fiz Pra aparecer duas vezes No seu programa Eu pareci Mas se você tivesse casado Você vinha três vezes Eu não precisei casar Eu tô aqui livre Três vezes Olha, vocês vêm aqui Sempre que vocês quiserem Não precisa casar Não precisa ficar noivo Nada Graças a Deus A gente vai se casar Pra vir aqui Vem aqui é só dizer Ah, a gente queria ir Pronto Traz Vem pra cá O mercado Quer dizer que o mercado Você acha que o mercado Do Vamos chamar de Pra chamar de alguma coisa Né? De rock Punk No Brasil No Brasil Tá muito fechado Né? Aqui no Brasil Como as casas Que tem no Brasil Aqui no Brasil Por exemplo Aqui em São Paulo Aqui não tem lugar Pra eles tocar Pra nós E pra qualquer banda Sabe? Tá muito difícil Assim O público Eu acho que eu considero Um público meio ignorante Meio violenta demais Há muita briga de gangue Sabe? Ah, o público de vocês? Não, o nosso público Participam Não, o nosso público não O público de rock em geral Então, sei lá Aqui o povo é meio Mão informado Não é que nem na Europa Nos Estados Unidos Que você Te vai nos shows lá Trinta shows E você não vê uma briga, cara Claro Aqui o povo vai no show Pra brigar Que nem jogo de futebol Mesma coisa Que é um parro Né? Vai lá de vez Assistir o jogo Vai brigar Não vê o jogo E show de rock Com certas gangues É a mesma coisa Não vão ouvir Vão brigar Vão lá brigar Você passou de uma luta De sumô? Você lutou? Foi um especial Que eu fiz pra MTV Esportes Que eu Que eu fui lutar Com o campeão brasileiro De sumô De sumô Aí foi foda, cara Foi uma coisa Parar um caminhão no peito Um cara muito grande, cara Porque não foi combinado Nada? Não, eu fui na primeira Eu fui com força Pra ver como é que era O cara me deu um pum Assim, eu já Já rodou Já rodou E essa tatuagem aumentou? Aumentou do braço direito? Não sei, cara Não sei Eu não conto mais É a mesma coisa de sempre Só que Quando eu vim aqui Eu tinha menos, né? É, como eu não sei Não sei Eu tô vendo Eu sei Ah, tem uma só mais Você daqui a pouco Vai poder andar nu Só com a tatuagem Não, é isso, cara Vergonha Você tem vergonha De alguma coisa? É Não sou sem vergonha Que nem você, João Tem música punk Italiana no disco? Tem também? Tem, tem Tem uma que chama Servizio Militare Como é? O que fala? A letra fala de quê? Como é que eu lembro? La vida te esfura Tiene-te sempre depresso Sofre porque não vive Sofre porque não capite o motivo Ou porque decredi paso Mas na causa sei tu Solo tu Per criar-te na tua vida Sei tu, teu patrone Governati Autogestite Construíte Controla-te Analisa-te E aí vai Obvete de poder Obvete de armi Refilte de serviços militares Coisa deles lá Essa banda é uma banda Ela é de Udine E ninguém conhece Só eu e o cara lá A gente conhece a banda E os caras lá de Udine conhecem Eu tinha um compacto Muito tempo atrás A gente resolveu fazer Esse cover Eles gravaram Chegaram a gravar Eles gravaram em 83 Um compacto de xerox Assim muito antigo Mas você tá falando Vocês tão falando Que é difícil Não tem lugar pra tocar Não sei o que Mas vocês vão pra Europa Vão pra França Vão pra Itália Vão pra Zílio e as Canárias Mas os que chegam aqui Gravam né Quer dizer Vocês não tem problema de mercado Mas o duro A gente quer tocar aqui no Brasil Com o nosso país Que né Mas o público tá aqui mesmo O problema é uma sequência Entendeu Aqui dá pra fazer show Assim no final de semana E quando dá Lá você pode tocar todo dia De segunda a domingo Sem parar Em qualquer cidade Vai parando assim E vai tocando Quer dizer que vocês trabalham mesmo Vocês gostam mesmo De trabalhar Ah não é bem trabalho Isso aqui é uma diversão remunerada Né cara Tem razão Quer dizer Uma remuneração é baixa Porque você ganha pouco Mas você diverte pra caralho Então É Eu posso usar essa frase Com outros convidados aqui Pode lógico Comita essa frase A gente ganha pouco Mas se diverte pra caralho Bonita Ô Ô Ô Ô Ô João Você ficou no spa Quanto tempo você ficou no spa Puta eu fiquei Foram acho que 22 dias Cara Você tem certeza Foi spa Não foi um ápice Sabe o que que é o ápice O que que é o ápice É um spa ao contrário Você vai pra comer e engorda Ah eu nem sabia o que era spa Mas eu fui lá ver qual é que era E achei legal É E saiu Saí bem magro Pô Saí bem magro Mas aí come Não adianta Não adianta Músicas do ratos de porão Mesmo Como é que tá A criação de música A criação Agora nós estamos com o baixista novo O pica-pau ali Como Braulio ou nono Braulio ou nono É porque pica-pau São dois Então Braulio ou nono É pra fazer um pão É que você tá naquela mulherada toda Ou Braulio ou braulio também Ele é baixista Baixista novo Ele não tá ainda muito no clima do rato Ele tá com um suéter absolutamente careta O meu filho dele é meio friozinho assim Mas eu quero uma boa pessoa Tu achas ele meio gay pra rato Pra rato Pra rato Pra rato Pra rato Não precisa se defender Que não tem nada de mais Eu tô dizendo que ele tem um estilo assim mais pra rato Eu tô falando Você vê que ele tá com um suéter assim de universidade Cala a boca que eu tô falando com o João Então tem aqui O sonda ali O novo O novo Baixista O novo baixista Então fica aí A cozinha Como é o teu nome? Desculpa Meu nome é Rafael É Braulio É Rafael Mas virou Braulio ou nono Mistura de Braulio com Leonor E aqui Então ficou o seguinte A cozinha ficou O baixista ele E a baterista ele Que são os jovens Segura legal E os vai o podre na frente Que aí o João Os vai o que? Podre Velhos podres Velhos podres Velhos podres? Nós somos velhos podres Que velhos? Quando você já tem idade? 31 meu filho Então eu tô morto Eu tô morto 31 você tá com a que idade? Com 28 né Mas é bem usado Não há dúvida No mastigado E cuspido E comido de novo Os ratos de porão Às vezes Gravam com outros conjuntos Ou com Reforçando esse som Tem Como assim? É sempre os quatro? É sempre a gente Nunca fizeram uma experiência De tocar com outra Por exemplo Ratos de porão Em cordas O Derek ficou horrível Não dava Era capaz de dar um tremendo peco Violino Pode dar umas loucuras aí Não pode? Tem muito violinista maluco Também não é só Você já viu Falando de John Zorn? Não Ele já fez o que você falou aí Ele gravou com umas bandas De barulheira aí Ficou um absurdo né Tá vendo então Você conhece o John Zorn? Não, não conheço John Zorn? Conheço, claro Imagina Vou conhecer o John Zorn Conhece ou não conhece o John Zorn? Conheço, claro Evidente Evidente que eu conheço Porra E porque Nunca houve Ninguém pensou nisso Fazer uma experiência dessa Você dava um concerto Belíssimo isso Fazer uma coisa assim De ratos de porão E cordas Você dava concertos e cordas Viu cara Porque ia quebrar a corda pra caramba Não tem problema Vocês tem alguma viagem Já tem alguma viagem marcada? Nós vamos pra Portugal outra vez Que maravilha É Tem o público nosso É muito grande lá Então a gente Tá voltando lá agora Fazer dois shows Lisboa e o Porto E um bato e volta Vamos de volta Vamos e volta Estados Unidos Vocês já fizeram também? Não, a gente nunca vinha Para os Estados Unidos Sabia? Nunca foi? Nunca Dos países que vocês conhecem Vocês fizeram? Na França Na Itália Canárias Portugal Alemanha Suécia Dinamarca Qual é o país que você gostou mais? A Espanha A Espanha A Espanha Puta, eu adoro o Oscar de País Basco Eu amo aquele lugar ali Que maravilha Gosto muito ali Bom, eu conversei aqui com os ratos De purão Obviamente De gordo pra gordo Eu conversei mais com esse ratão aqui Do que com os camutondos de lá Evidentes Peço desculpas a vocês Mas vocês são sempre bem-vindos aqui Ratos de purão Estão aqui com feijoada Acidente Brasil E internacional Vamos ouvir esse som agora Obrigado A Ílida E aí E aí E aí Esse cara deve morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Todo mundo é louca e sem mulher Todo mundo é louca e sem mulher E aí E aí E aí E aí Esse cara deve morrer E aí 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 Se morrer, se morrer